Música Analisar as imagens da modalidade de formação em queda livre é uma tarefa árdua e para isso toda uma estrutura foi montada no aeroporto de Resende. Música Imediatamente após o salto eles pousam seus paraquedas, são encaminhados para a nossa sala de capturas por um juiz e aqui nós realizamos nessas máquinas a captura dessas imagens para que elas possam ser julgadas. Então nós trabalhamos com uma equipe de seis pessoas, trabalhando três na captura, duas na edição e uma no backup de todas essas imagens. A gente converte alguns vídeos que necessitam de conversão e encaminha para os juízes imediatamente para que eles possam julgar os saltos e na sequência divulgar a pontuação dos times. Música A nossa juíza internacional acompanha toda essa captura de imagens, assiste todos os vídeos depois de passados para as máquinas, então já no hard disk dessas máquinas, para ver que a imagem realmente está salva e em condições de ser avaliada pelos juízes. Música A cada round que nós entregamos para eles, a cada rodada de câmeras que passam para a gente, em torno de meia hora a 40 minutos. Eles levam na faixa de 5 a 7 minutos para julgar cada salto. Então nós passamos de seis em seis, dá uma média de 42 minutos por decolagem após o julgamento. Música As imagens que nós passamos para o juiz, imediatamente elas podem ser divulgadas, simplesmente os resultados só podem ser divulgados após assinados pelo juiz-chefe. Música Um dia, como o de hoje, um dia com bastante sol, que a maioria dos times vem para capacitar essa competição, uma média de 80 a 100 imagens por dia. Música 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 Música